Esse vídeo aqui é a hora da verdade, eu vou contar as vantagens e desvantagens que eu percebi aqui com a caixinha de som Tronsmart T7 Lite. Então, bora lá! Lembrando que vai ter links na descrição caso você queira adquirir a sua. Eu adquiri essa daqui na AliExpress, chegou inteirinha como você pode ver, não tive problema nenhum. Demorou em torno de três semanas para chegar, mas caso eu encontre também aqui no Brasil fornecedores confiáveis, eu vou deixar o link para você também. E por que eu estou trazendo esse vídeo aqui? É porque eu estou há um tempo aqui com a caixa de som e eu acho bacana, principalmente para você que não adquiriu ainda sua, saber alguns detalhes que é necessário você estar atento antes de adquirir a Tronsmart T7 Lite. Se você me acompanha aqui no canal, sabe que eu não trago muito caixa de som, isso até é algo que eu posso mudar. Se você gostar desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários para mim pedindo para que eu traga outras análises de outras marcas de caixa ou até mesmo da Tronsmart. E se eu ver que muitos de vocês estão querendo, quem saiba eu traga novas análises para vocês. Eu adquiri essa daqui porque eu estava precisando realmente de uma caixa de som, não queria pagar caro, mas eu queria um bom custo-benefício. E é por conta disso que eu optei pela Tronsmart T7 Lite. Não que eu sabia que esse modelo era bom, já que ele é lançamento, mas a marca como um todo, eu vi alguns colegas tech falando a respeito, parece ser uma marca confiável e de boa qualidade. E consegui um excelente preço, eu até acho que você vai ficar um pouco chateado comigo quando eu contar agora quanto eu paguei de fato nela, que foi R$135. Se você olhar através dos links, você não encontra normalmente esse preço. E por que eu consegui isso? E muitos outros que me acompanham aqui no canal também conseguiram. Pelo seguinte, eu consegui adquirir ela assim que teve o lançamento. Então teve o preço promocional, eu consegui cupom e acabou no final ficando R$135. Hoje, ela está em torno aí de R$210, R$220. É um bom preço, continua sendo bem competitivo pela qualidade que ela entrega, mas você não foi beneficiado como os outros que estão nos nossos grupos de ofertas, tanto do WhatsApp como do Telegram. Então se você não quer perder oferta, dá uma olhadinha nos links na descrição. Eu deixei o grupo para você, tanto do WhatsApp, do Telegram, e ela está sempre soltando oferta, não somente de caixa de som, mas vários tipos de produtos, entre eles diversos eletrônicos. Então, como eu dizia, foi por conta disso que eu queria comprar, adquiri então a caixinha. Fiz alguns testes com ela, alguns eu achei bem legal, porque essa caixa, no geral, ela me surpreendeu, mas tem alguns detalhes que eu vou precisar falar aqui para você. O que eu acho de vantagem? Vamos lá, vou começar falando aqui da vantagem para você. Duração da bateria. Até a própria caixa traz aqui para a gente, mais ou menos nessa área, não sei se a câmera vai pegar legal, mas que ela traz uma duração de 24 horas, o que, na minha opinião, pelo menos para o meu uso, é excelente, fenomenal. Eu consigo utilizar por bastante tempo, e assim que descarrega, eu coloco ali por um tempinho para carregar, e assim eu já consigo novamente utilizar essa caixinha. Ela traz até como forma de identificação, quando ela começa a descarregar, normalmente nos 30%, ela fica com essa partezinha aqui, ao invés de branca, do botão, ele começa a ficar vermelho, para indicar que está na hora de começar a carregar. Eu também consigo ter a noção de como é que fica o carregamento, através do aplicativo, e também se eu estiver conectado no celular, ou no computador, aparece para a gente. E eu vou deixar para falar depois, mas já que estamos falando já de energia em relação ao carregamento, é um ponto de desvantagem para mim. No sentido de que nós não temos aqui a barra realmente de bateria, o que é uma coisa que eu gosto bastante, aquelas barrinhas mesmo de 3 ou 4 bolinhas, para eu ter uma noção de quando eu tenho que carregar. Porque veja só comigo, digamos que eu estou utilizando ela de forma totalmente desatenta, e ela está em torno com 40%, e eu quero levá-la para um lugar, e não quero ainda carregar, já quero utilizá-la de vez. Eu não vou saber que está a 40%, vou ter que utilizar por muito pouco tempo, colocar para carregar, se tivesse a barra, na hora que eu ligasse, eu já ia perceber que está com um percentual relativamente baixo, dependendo do uso que eu quero. Outro ponto que eu acho legal aqui, a proteção IPX7. Nós temos aqui a possibilidade de molhar essa caixinha, não vai ter problema, por exemplo, se você deixar ela próximo a uma piscina, você até colocar ela no banheiro, acabar ali querendo tomar um banho, ouvir alguma coisa mais alta, e acabar respingando água aqui, não tem problema nenhum, porque ela tem a resistência à água, para você colocar em uma profundidade de até 1 metro, por 30 minutos. Então, só respingo de água, não tem problema nenhum. Outra coisa muito legal, se você estiver conectado ao seu celular, e alguém liga para você, você não precisa pegar o celular e atender por ali, é possível você atender através da própria caixinha de som. Pois é, isso é algo muito legal, é só você segurar o botão de play, e você vai assim iniciar a chamada, ela tem microfone próprio, então você começa a falar por aqui mesmo, você pode estar até um pouquinho distante, que ela consegue reconhecer. Dá só uma olhadinha nesse teste que eu fiz. Vamos agora aqui ver como é que fica o microfone. Eu estou com o celular aqui na mão, e a caixa está com o outro, mostra o celular aí na câmera para a galera ver. Olha só. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou falar, vou estar com os dois, e você vai perceber que o áudio não vai sair pelo celular, mas sim aqui pela caixinha de som. Vamos fazer o teste aqui, vou fazer a ligação. Tive que me distanciar um pouco, e você já agora vai conseguir perceber que, olha só, está tudo saindo aqui pela caixinha de som. Vou agora mudar para o celular, e você vai ver que não vai sair nada. Olha só, olha só. Alguma coisa? Vamos, vamos, vamos. Quase, né? Quase bem alto, para que a caixinha pegue. A caixinha agora aproxima, e agora você começa a ouvir melhor. E perceba a qualidade, tem uma qualidade bem interessante, eu posso nem precisar ficar tão próximo assim, e você continua ouvindo legal. Aí eu, né? Você consegue me ouvir, né? Mais distante. Então, maravilha, você consegue utilizar a caixinha em locais diferentes, e o microfone também vai funcionar muito bem. Bacana, né? Então, é algo legal, você consegue ter essa facilidade, comodidade com a caixinha. Outra coisa que não tem como não mencionar, né? A estrutura, a qualidade, design da caixa. Para mim, é um design legal, é uma estrutura com uma boa construção, embora seja um modelo de plástico emborrachado, ele é bonito e de boa construção. Parece que vai ser uma caixa com boa duração. Ó, eu posso colocá-la tanto em pé, como eu estou fazendo agora, e também deitado, como você está vendo quando eu coloco aqui. Então, você tem duas posições diferentes, e as duas vai conseguir trazer a mesma qualidade sonora, né? E falando de qualidade sonora, aqui vai algo patenteado pela Tronsmart, da tecnologia som de pios. Eu fiz aqui alguns testes, consegui ver a diferença. entre utilizando a tecnologia e não utilizando. Claro que quando eu faço o teste, não fica tão visível, porque fica mais complicado. Uma coisa é o meu ouvido, outra coisa é o meu microfone. Mas dá uma olhadinha aí no teste que eu fiz, para ver se você consegue notar a diferença. Vou começar aqui com um volume baixinho, e vou dar o play, olha só. Um ambiente totalmente aberto, para você ter uma noção de como é que fica a qualidade. Aumentar mais um pouco, deixei na metade, olha só. Dá para ouvir legal, né? Distanciar um pouco para você ver. Isso ainda é sem o som de pios. Vou colocar agora no máximo. Agora, vou ativar o som de pios. Olha só como é que ficou um pouquinho mais alto. Não sei se dá para você perceber daí, mas daqui é notório que o som ficou mais amplo. Essa é a qualidade no máximo, eu vou diminuir um pouquinho, que embora a redução de ruído seja legal, dá para perceber ainda mais, quando está um pouquinho mais baixo, como a qualidade é bacana. Novamente no máximo. Vou me distanciar mais. Muito bom. Dá para ver, né? O som vai bem alto, vai amplo e com uma boa qualidade. Não sei se você conseguiu notar a diferença, mas de fato, eu por aqui consigo perceber. O que essa tecnologia faz para a gente? Ela aumenta, amplia o som. O som normalmente sai em uma direção só, né? Ela faz o possível para que, se você estiver em um cômodo fechado, não seja necessariamente 360 graus. Não é isso que ela promete. Mas que o som vai mais amplo, e não somente em uma direção. E não somente isso. Mesmo que o som você não consiga distinguir tanto em relação à ampliação sonora, é possível perceber a diferença na qualidade quando nós temos a presença de som com graves, baixos e agudos. Principalmente no baixo e no agudo, a Tronsmart promete, e eu consegui realmente notar isso. Que mesmo que o mesmo som esteja o agudo e o baixo presente, ela consegue trazer uma harmonia e uma boa qualidade sonora quando você deixa essa tecnologia ativada. Você pode ativar tanto pelo aplicativo, como também aqui pela própria caixinha de som, e assim usufruir dessa tecnologia diferenciada que a Tronsmart traz aí para a gente. E eu posso confirmar que quando a gente ativa ela, é algo bem legal. O que é bacana também, que a gente tem esse cordãozinho que já vem junto na caixa, então a gente consegue apoiar ela em algum lugar, ou nessa a gente quer até mesmo ficar segurando ela. É possível ajustar um pouco o tamanho aqui do cordão, o meu está no máximo conforme vem aqui na caixa. Então é algo legal você colocar, sei lá, numa árvore. Digamos que você esteja num lugar que quer ficar ouvindo e tem uma árvore, você consegue apoiar ali, ou em alguma outra coisa. Então é algo bacana. Já vem isso na caixa. O tipo de adaptador de carregamento também é algo legal, porque é do tipo Seja Presente, que é o mesmo tipo de carregador que vem normalmente agora nos celulares. Então você pode utilizar tanto o cabo, como o adaptador do seu celular para carregar a caixinha. Claro que aqui já vem com o cabo, mas não tem o adaptador. De qualquer forma, ou você compraria, ou você utiliza do seu próprio celular, o que para mim é algo excelente. Agora vamos às desvantagens. Uma delas para mim é a falta da porta de entrada microSD. Nós temos aqui a entrada TF, o que não é tão comum. Digamos que você utilize ali um microSD, por exemplo, no seu celular e queira colocar aqui direto na caixinha. Às vezes você não quer conectar com o seu aparelho, você não vai conseguir isso. Você vai só poder fazer isso se você tiver um adaptador TF. Então isso não é algo tão legal. Mesma coisa se tivesse um cartão SD. Se tivesse a entrada SD, seria mais comum até do que a TF nos aspectos gerais. Quando eu falo comum, não é que nas outras caixinhas vem diferente. Não estou falando isso. Eu estou dizendo no nosso dia a dia, se a gente utilizar um cartão SD ou microSD, que o excelente mesmo seria o microSD, seria melhor do que o modo TF. É compreensível? É. Mas é algo que a gente vai ter que gastar um pouco a mais, normalmente, né? Para podermos utilizar essa forma TF para ouvir as músicas que a gente tiver guardado dentro do cartãozinho. Então isso para mim é uma desvantagem, mas na verdade acaba sendo também um detalhe. Você vai utilizar um cartão TF, você vai utilizar um cartão microSD, você faria isso ou não? Então, maravilha, é um problema a menos para você. Agora, o segundo detalhe, que eu acho como uma desvantagem, e aqui é algo que poderia ser melhorado, na minha opinião, que temos a presença disso. Em muitos fones de ouvido, e essa caixinha de som poderia fazer isso, que ficaria legal. Que, por exemplo, no meu caso, eu adquiri essa caixinha, não foi para eu utilizar em outros lugares, era aqui para o meu dia a dia mesmo, aqui dentro do escritório. Eu consigo com o fone conectar no computador e no celular ao mesmo tempo, uma dupla conexão. A caixinha não deixa isso. Vou dar aqui um exemplo no dia a dia, que eu consigo fazer com o fone, e não vou conseguir fazer com essa caixinha. Como eu consigo conectar o celular e o computador, se eu recebo, por exemplo, uma mensagem de voz no WhatsApp, se eu der um play no celular, eu consigo ouvir diretamente no fone. Até mesmo se estiver tocando alguma música no computador, a música para, para eu ouvir aquele áudio. eu não preciso tirar o fone e colocar próximo de mim nada disso. Com essa caixinha, isso já não seria possível. É um problema em si, Eliseu? Não. É um detalhe que, para mim, eu gostaria que fosse melhorado. Se para você não faz diferença nenhuma, maravilha, segue em frente. Sinceramente, esses foram os únicos detalhes que eu consegui encontrar aqui. Fora isso, é uma caixinha excelente. Estou gostando demais dela. Me surpreendeu de forma positiva. Tive um bom preço e muitos que estavam lá no grupo também conseguiu. Mas, ainda assim, 210, 220, aqui no Brasil vai ser um pouquinho mais caro. Não vou poder aqui deduzir o quanto vai ser. Ainda, ó, acaba sendo muito competitiva, de excelente qualidade, comparada a muitas outras presentes no mercado. Nessa mesma faixa de preço, eu consigo me arriscar que ela vai conseguir trazer uma qualidade melhor, viu? Então, conta aí para mim o que você achou dessas vantagens e desvantagens. Achou desvantagens bobeira? Maravilha. Então, segue em frente, adquira aí a sua. Se você acha que faltou algum detalhe para eu mencionar aqui em relação às vantagens, deixa para mim nos comentários também. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.